O MG Record deste feriado nacional começa falando das visitas de grande parte da população aos jazigos, onde amigos e parentes estão sepultados. Em Teoflotone, o calor pode ter atrapalhado um pouco as pessoas de irem aos cemitérios. O sol forte e o tempo abafado marcaram as primeiras horas de visitação nos cemitérios em Teoflotone. E para manter a tradição vale qualquer esforço. O cemitério municipal João Gabriel da Costa é o maior de Teoflotone. São 5 mil jazigos e em função do forte calor no dia de finados, a administração do cemitério tomou a atitude de manter a equipe de plantão até o final de semana como forma de facilitar e dar suporte às pessoas que vierem a visitar a unidade, mesmo depois do dia de finados. Benedito veio sozinho. Após prestar homenagens aos parentes que já partiram, ele estendeu o ato aos amigos. Eu venho todo ano aqui visitar meu pai, minha mãe e daqui eu vou para o Vá das Flores visitar o padre Pinheiro, que foi um grande herói meu, meu santo e abençoado. Com tanto calor eu estarei lá. Eu espero que minha irmã, minhas irmãs, meu irmão Hélio trabalhar na prefeitura, já deve ter vindo ou vai vir, não sei, entendeu? Eu estou aqui para fazer a minha presença. As árvores centenárias do cemitério municipal amenizaram o calor e as tendas protegeram o público durante a celebração da missa. O comércio de flores e velas foi menor que em anos anteriores. Marli veio com a irmã e a mãe manifestar o carinho a quem já se foi. A saudade é muito forte, segundo ela. É nossa família, é nosso amor que foi. E assim é uma questão também de respeito a esse dia, que é importante. Nós todos vamos estar passando por esse momento. Então visitar nesse momento eu acho por si muito importante. E aí vem a família também. Vem a família, minha mãe, minha irmã, cunhado, todo mundo. Então vem ver os entes queridos, meu marido que já foi embora, meu pai. Um momento de apoio também. Um momento de apoio, uns apoiando uns nos outros. A perda é muito dolorosa, você sabe disso. Marcos é gerente de dois cemitérios em Teoflotone. Ele diz que as estruturas de apoio aos clientes permitiam o acesso fácil das famílias aos túmulos. Até domingo, todo o cemitério vai ficar exclusivamente cuidando da limpeza e também atender esse público que a gente acredita que quem não vier hoje, como tem o sábado, tem o domingo, é muito próximo de finados ainda, e ainda comparece ao cemitério com essa finalidade de visitação.